A diarista. Marinette vai ter que bancar a granfina para investigar a vida do ex-marido de sua patroa. Tô aqui num bate solteiro pagando o maior micasso pra receber uma diária, né? Mas para conseguir manter essa pose de madame, ela vai ter que se virar. E você, Marinette, faz o quê? Sou diarista. Oi? Assim, médica diarista, sabe como é que é? Hoje, depois de Caceta e Planeta, a diarista. E aí, papai, matou saudade? Dê uma V3 Black da Clara em 10 de 19,90 com o dobro de minutos e fique mais perto do seu pai. Prepare-se pra brilhar. Chegou o batom ultra hidratante em 16 cores metálicas da Avon. Efeito metálico como você nunca viu. E uma exclusiva tecnologia pra dar adeus aos lábios secos. Uma explosão de cores. Boca sedutora, glamurosa, radiante. Então brilhe. Avon Color Metallic. Máximo efeito metálico, máxima hidratação. Pra você se sentir o máximo. Fale com a sua revendedora, Avon. Nossa, mas o que é isso? É o Kinderino. Agora você também pode encontrar as arrepiantes surpresas da série Monster Hotel. Kinder Ovo, o chocolate gostoso e rico em leite. Conheça as surpresas Monster Hotel ou da série base. Visa apresenta canecas exclusivas do Circa de Soleil. Nas compras com Visa, a partir de 200 reais, você ganha uma caneca. E ainda concorre a mais de 3 mil pares de convites para apresentações especiais do Circa de Soleil. Só Visa, o cartão número um do mundo, poderia trazer a magia do Circa de Soleil para dentro da sua casa. Play Art apresenta Assombração. Como fugir de um pesadelo criado por você mesmo? Se você gostou de espíritos, então prepare-se para encarar o medo mais uma vez em Assombração. Assista sexta-feira nos cinemas. Você sabia que mais de 2 milhões de adolescentes brasileiros de 15 a 17 anos estão fora da escola? Juntos, nós podemos transformar a vida desses jovens. 0500-2006-007 para doar 7 reais. 0500-2006-015 para doar 15 reais. 0500-2006-030 para doar 30 reais. Participe do Criança Esperança. Criança Esperança. Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Olha gente, só o WorldTex garante o melhor preço em 10 vezes sem juros. Adidas, Mizuno, Iboc, Asics. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. WorldTennis. Todos os shoppings da Grande São Paulo e Shopping La Playa e Guarujá. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Nha, nha, nha. Nha, 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 nha. Nha? Nha, 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 nha. Chegou o Guaraná 4, 0. Agora você vai ter 0 açúcar e 0. Nha, 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 nha. Guaraná 4, 0. Chegou? Pega logo. Os Desincluídos. Uma família... Se você é apaixonado por futebol, participe da promoção Visa Futebol Clube. É só escolher um dos bares participantes e pagar com Visa. Você concorre a brindes sensacionais. Como esses, ó. Acesse o site para escolher o seu bar. Visa Futebol Clube, onde os apaixonados por futebol se encontram. Chegou o Vita Active, a linha inteligente de anti-sinais do Boticário. Age contra o envelhecimento e reage proativamente às mudanças climáticas, deixando a sua pele muito mais firme, macia e linda mesmo. Também, usando o Vita Active até eu. Olha lá como se acha a outra. Olha lá. Mais emitida, hein? Vita Active, a primeira linha anti-sinais inteligente. É do Boticário. A vida é um filme. Só faltava câmera, celulares com filmadora e muito mais. Isso é Gradiente. A coleção Perfil apresenta... Perfil Milton Nascimento. Perfil Milton Nascimento. Os maiores sucessos de sua carreira. E atenção, não compre imóveis sem um desconto para a maior liquidação de imóveis da história. É o Liquidando Tudo Marabras. Tudo a preço de custo. Compre agora seus imóveis pela menor prestação do Brasil. Com desconto de até 70%. E só comece a pagar no final do ano. Passa posto setembro, outubro, novembro. E você só começa a pagar em dezembro. Liquidando Tudo Marabras. A maior liquidação de imóveis da história. Corra, aproveite. É por pouco tempo. Liquidando Tudo Marabras. O agente mais condecorado do serviço secreto está sob suspeita. Got a traitor in your organization. I'm a believer. Agora, ele é o positivo mais procurado do país. Michael Douglas e Kiefer Sutherland em... He killed me! Sentinela. Sexta-feira nos cinemas. Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra... Não conseguiu mais parar de falar. Não conseguiu mais parar de falar. Isso foi ficando sem controle. Gabriel! Gabriel! Um dia, ele procurou um especialista. Biscoito! Caramelo! Chocolate! Biscoito! Caramelo! E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix. Você acha o seu chefe difícil, é? Precisa ver o meu. Ó, pra começar, sou eu quem o acorda. Seis e trinta. Aí ele vai malhar e eu fico lá anotando os recados. Ainda depois vem e me pega todo suado. Daí por diante, é trabalho pesado. Rádio pra fora do Estado, do país, é receber e passar dados, localizar pessoas, teleconferência. Ah, e volta e meia, ele me deixa cair e faz a mesma piadinha. Ele tá acostumado. Quando chega em casa, é comer alguma coisa e cama. Deixa o Nextel trabalhar por você. Nextel. Direto. Esse é o nosso jeito. Ah, se todos fossem iguais a você. Que maravilha viver. Uma canção pelo ar. Uma mulher a cantar. Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. Se todos fossem no mundo iguais a você. Aprecie com moderação. Casal Nacional. Boa noite.